Explodindo, detonando, a sua cabeça perturbando Recalcado perde a linha, as mina vem rebolando Vem descendo, quicando, descendo, quicando Não era isso que você queria, um monte de mano embrazando Poste pra acelerar, tamborguino e macerate Pra chegar na nossa ilha tem 3x7 no engate O prazer de viver bem, fazer o bem não importa quem Fazer o sinal da cruz e a Jesus dizer amém A novinha tá tarada, rebolar desenvolvendo Ela desce, ela sobe, vai quicando no talento Descendo, quicando, descendo, quicando Não era isso que você queria, então senta no colo dos mano Descendo, quicando, quicando, descendo A novinha tá treinada, descendo, desenvolvendo Quicando, descendo, quicando Não era isso que você queria, um monte de mano embrazando Quicando, descendo, quicando, descendo A novinha vem assim, rebolando no talento Desenvolvendo, respondendo Você que só desce, ela veio dançada O vento se vem dançada O vento se vem dançada, o vento se vem dançada E ele desce, ela desce, ela sobe, vai quicando Desenvolvendo, explodindo, detonando A sua cabeça perturbando Descalcado, pede a linha As mina vem rebolando Descendo, quicando, descendo, quicando Não era isso que você queria, um monte de mano embrazando Foch pra acelerar, tamborguino e macerate Pra chegar na nossa ilha, tem trejet no engate Eu gostei de viver bem, tudo bem, não importa quem Fazer o sinal da cruz e a Jesus dizer amém A novinha tá tarada, rebolando desenvolvendo Ela desce, ela sobe, vai quicando no talento Descendo, quicando, descendo, quicando Não era isso que você queria, então Cê tá no colo dos mano, descendo, quicando Quicando, descendo A novinha tá treinada, descendo, desenvolvendo Quicando, descendo, descendo, quicando Não era isso que você queria, um monte de mano embrazando Quicando, descendo, quicando, descendo A novinha vem assim, rebolando no talento Lugue-te, lugue-te, lugue-te Lugue-te, lugue-te Lugue-te, lugue-te, lugue-te Que tal de novade, valeu Qual é a nossa sabera, nossa finalidade Vamos que vamos, vamos testes, vamos curtir, vamos dançar Quem tá mostrando o Paz do Arminha Um abraço Um abraço Um abraço